Olá, o meu nome é Luís Lopes e quero dar-vos as boas-vindas ao primeiro vinho da casa. E o vinho que eu vos trago aqui hoje é o Esporão Reserva Tinto de 2017, um vinho que eu considero um valor seguro, sempre, pela consistência e qualitativa que nos proporciona colheita após colheita. O Esporão Reserva foi, aliás, o primeiro vinho produzido pelo Esporão, em 1985. Esta é uma casa clássica do Alentejo, sediada em Regengos de Monsarás, onde tem cerca de 700 hectares de vinho. O Esporão Reserva Tinto é feito principalmente com três castas, que são o Trio Maravilha do Alentejo, se quisermos, as três castas que congregam aquilo que é a essência do Alentejo, Trincadeira, Aragonês e Alicante Boucher. Neste caso concreto, leva também um pouco de Cabernet Sauvignon, uma espécie de tempero de sal e pimenta, que faz parte da receita, se quisermos, tradicional do Esporão Reserva. É um vinho de enorme equilíbrio, quer a nível de aroma, quer de sabor. Sentimos aqui, assim, o tom mais de vegetal seco, da trincadeira, sentimos os fortes vermelhos do Aragonês e depois, na boca, aquela garra e aquela frescura do Alicante Boucher. E o toquezinho do Cabernet Sauvignon também aparece em tons mais de especiaria, mais de pimenta. Este vinho estangia cerca de um ano em barricas, mais usadas do que nove, são barricas de segunda, terceira utilização, de maneira que a madeira não marque o vinho. Portanto, a barrica não marca o vinho, que é um toquezinho de fumo, um toquezinho de baldilha, mas não mais do que isso. De resto, o que se sente é a fruta, é o caráter, é os taninos. Taninos muito polímpicos, suados, num corpo cheio, volumoso, mas sobretudo equilíbrio. É um vinho extremamente equilibrado. Outra vantagem deste vinho é que nós podemos encontrá-lo em praticamente todo o lado. E mesmo hoje, nos tempos que correm, bastante mais difíceis para encontrar aquilo que queremos, podemos encontrá-lo nos supermercados e, sobretudo, nas lojas online, quer das guerras-feiras, quer do próprio esporão. Muitas lojas online, sobretudo as lojas de vinho, levam a casa, como sabemos, e o esporão zero é sempre um dos vinhos que está na lista. Não é propriamente um vinho barato, custa cerca de 15, 15,5 euros, à volta disso, mas vale todos os euros e todos os centros. É um vinho de grande segurança, um vinho de grande consistência e qualitativa e um vinho que enviasse bem em garrafo. Espero que experimentem e gostem e saúde para todos. Fiquem bem!